Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Chegou mais uma peça para o nosso .gt, uma bomba de gasolina Walbro, 255 litros interna, 255 litros hora é tipo mangueira dos bombeiros, dá quase tipo para fazer de mangueira. Porquê desta bomba? Para já foi enviada pelo nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores que é a Autoparts Logística, eu vou deixar na descrição o link deles, mas porquê esta bomba? Um dos principais motivos é que o .gt é de 96. Aquela bomba já deve uns aninhos à cova. Não vou arriscar em combustível porque vamos usar um turbo maior. Vamos dar mais gota, eletrónica, blá 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 e se a bomba se cala e depois dá o pifo. Como tal, eu tenho uma bomba destas no meu Honda, já foi do meu Honda Atmosférico, do meu Honda Turbo, do primeiro setup, do segundo setup, do terceiro setup, já foi do meu K20 Atmosférico e agora anda no meu K20 Compressor e esta bomba é simplesmente a melhor ou das melhores bombas de gasolina. Vou-vos mostrar então como é que ela é. Traz proteções para reventar, serve só para reventar, traz aqui a folha de garantia, Terms of Warranty, até já falo em inglês e tudo, traz aqui um género de um filtro, creio que posso dizer assim, um filtro para aplicar depois na bomba, traz uma tubagem e traz aqui umas abraçadeiras. E a bomba em si é assim, 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 onde é que está o meu canivete? Eu tinha tirado já aqui o meu canivete de parte para abrir aqui a nossa bomba. A tesoura, 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 isso mesmo, agora já abre bem, agora já abre bem. Vai dar gasolina, dá-me gasolina. Aqui está ela, a nossa Walbro 255 litros hora. Também vem toda gordurosa, está toda gordurosa. Aqui está ela, made in USA, o Walbro, original, lembrando que esta é original, não é réplica de chineses. E vai ser aplicada no nosso .gt. Ahá, bomba de gasolina! Mais uma vez repito, vocês que desacreditavam no projeto do .gt, que disseram muitas vezes, ah pá, devias ter comprado outro carro, isso não vai andar nada, é só problemas. O que é que eu sempre vos disse? Calma, relaxa, que encaixa! E então, aqui está, materialzinho do aço, para o nosso .gt. Mais uma peça, para o nosso amigo Eduardo, da OX Motorsport, montar. E pôr o .gt a dar gasolina. Já não falta tudo! Malta, na descrição vou deixar o link da Auto Parts. Lembrando, colocam a matrícula, listam logo o material que tem lá, o que não tiver, linha de apoio ou e-mail, que eles arranjam. Isto também veio da Auto Parts Logística, porque eles sabem, o .gt vai ser para dar gasolina, então tem que ser peças para dar gasolina. Ponto final, parágrafo. Está malta? Fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar também redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, Facebook. Subscrevam, partidem e obrigado por apoiarem este projeto. Mais uma vez, abraço e... GÁS! GÁS! GÁS!